Olá produtor, olá produtora, sejam todos bem-vindos a mais um Balanço no Campo, edição especial Semana Internacional do Café. E é daqui do Escominas, em Belo Horizonte, que a gente continua atualizando Você Cafeicultor, Você Cafeicultura, com todas as novidades da maior feira da cafeicultura do país. Então vem comigo, o Balanço no Campo está começando. E vamos falar agora sobre cafés especiais, por isso eu convido você, cafeicultor, a conhecer um pouco mais da história da Cooper Vaz. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil e tem uma região que tem se destacado muito na produção de cafés especiais, São Gonçalo do Sapucaí. É por isso que quem vai falar comigo agora é o Eduardo Gonçalves, ele que é Key Grader e também responsável pelo Departamento de Cafés Especiais da Cooper Vaz. É isso, né, Eduardo? Isso mesmo. Mais um ano aqui na SIC, quarto ano consecutivo, onde três anos seguidos como expositor, trazendo o que há de melhor da Cooper Vaz e também da região da Mantiqueira de Minas. Essa região é fenomenal na produção de cafés de excelência, né? Sem dúvida, é uma região que é caracterizada por uma alta doçura, por uma complexidade na questão de acidez e sabores e que vem ganhando espaço, tanto em concursos nacionais e cafés sendo exportados a níveis internacionais. Então a gente fica muito feliz com esse trabalho e com esse retrospecto de clientes, tanto a nível nacional e internacional. E já que estamos falando de concurso, vamos falar do concurso de cafés especiais da Cooper Vaz, que é no final do mês. No final do mês, a cerimônia de encerramento, onde foram escritas 107 amostras. Fizemos um filtro, trazemos profissionais de exportadoras, de grandes traders para avaliar esses cafés. Filtramos 20 cafés, 10 da categoria natural e 10 da categoria cereja descascada, onde essas 20 amostras estão sendo distribuídas em 9 estados e principalmente aqui na SIC, né? Que é uma grande vitrine, onde se concentra o maior número de profissionais do segmento café. A gente trouxe os 20 melhores para ser expostos aqui, né? Porque aqui a gente tem uma maior gama de cafeterias, torrefações, clientes, coffee lovers. Então, por que não de não exibir esses cafés nessa vitrine que é nacional e reconhecida até internacionalmente, né? Como uma das maiores feiras do segmento. Desses finalistas aqui do concurso, o que você pode adiantar aqui para a gente de perfil sensorial? Bom, na parte do cereja descascado, o cereja é conhecido por ser uns cafés mais clássicos, na linha de nuts, chocolate, caramelo, mas esse ano está numa linha super frutada, numa linha bem alcoólica. Tem notas de tâmara, teve os cafés que os juízes avaliaram com nota de campare. Então, é uma complexidade muito enorme se tratando de um processo que até tempos atrás era considerado como clássico apenas. E vocês estão recebendo aqui no estande compradores de outros estados, né? Que estão aí conhecendo esses cafés. Perfeito. Como vocês podem ver aqui na mesa, a gente acabou de fazer um camping, né? A gente recebeu aqui uma startup que representa em torno de umas 200 cafeterias aqui no Brasil. E eles selecionaram três lotes que vão estar expostos agora no próximo mês na cafeteria deles. Então, é uma oportunidade grande, né? A SIC está aí para isso, para conectar os produtores, empresas com esse nicho de torrefação e cafeterias, né? E daqui da SIC, para onde que esses cafés vão? Bom, semana que vem a gente vai estar fazendo uma apresentação no Rio de Janeiro, né? O segundo ano que a gente vai estar fazendo essas apresentações lá. Viemos de Curitiba, viemos de Brasília. Então, o nosso trabalho é de mostrar para o maior número de pessoas, de apaixonados, possíveis. Porque a gente quer levar o nome da Cooper Vaz, a gente quer levar o nome da Mantiqueira. E, principalmente, a gente quer cada vez mais conectar esses produtores, essas preciosidades com o consumidor final. E o Cicobi Credivar também está presente na Semana Internacional do Café. Acompanhe! São 35 anos de muita dedicação a você, produtor. O Cicobi Credivar tem uma história no sul de Minas e está presente na Semana Internacional do Café. Aqui comigo, Renato Paiva, presidente do Cicobi Credivar. Renato, vamos falar, né, desses 35 anos de história do Cicobi Credivar presente aqui na SIC 2023. Então, de fato, muita história. Foram muitos desafios, né, você começar com uma cooperativa financeira pequenininha e chegar onde nós já chegamos, né. Todo o sistema cooperativo tem crescido muito no Brasil. Nós estamos crescendo acima de 25% ao ano. Mas a nossa história começou com o Banco Nacional de Crédito Cooperativo que fazia a nossa compensação. O Collor chegou, extinguiu. Nós sobrevivemos, fazíamos a compensação com o Banco do Brasil. Depois nós centralizamos, criando a central, as centrais, né, a central crediminos no nosso caso. E fazíamos a compensação em Belo Horizonte. Depois criamos o Banco do Brasil. E hoje é um dos, talvez, o sexto banco maior do país. E a gente tem uma rede de atendimento que está entre as duas maiores do país. Então, nós estamos disseminando o cooperativismo, as boas práticas, o relacionamento, apoiando nossos cooperados. Então, realmente, 35 anos de muitos desafios e muita história. E para falar da força do Cicobi Credivar no sul de Minas Gerais, Matheus Ferraz, ele que é gerente regional do Cicobi Credivar. Matheus, são quantas agências hoje do Cicobi Credivar no sul de Minas? O Cicobi hoje tem 30 agências no sul de Minas, né, e a gente conta aí com um novo plano de expansão, que a gente pretende aí expandir para mais nove cidades. Então, hoje, estar na feira, estar na Expo Minas é estar ao lado do nosso produtor. Nosso produtor vem até a feira, né, para entender sobre tecnologia, tendências do mercado. E o Cicobi Credivar, estando aqui, está dando esse apoio não só para o nosso produtor, mas também para o nosso parceiro, né. Claro que nascemos do agro no sul de Minas, é o nosso DNA, é o que a gente sabe fazer de melhor, é a nossa essência. Mas hoje o Cicobi Credivar quer expandir essas fronteiras, né, e levar o cooperativismo mais longe que a gente conseguir. A gente atende produtor de milho, soja, né, a pecuária. Hoje a gente fala que o Cicobi Credivar é a cooperativa do produtor, mas o produtor de tudo, né. Até o produtor de artesanato, o produtor de conteúdo, a gente está lá para atender. E a Semana Internacional do Café vai até esta sexta-feira. Dá tempo ainda de você visitar a feira e, claro, também conhecer o estande do Cicobi Credivar. Aqui comigo o Leandro Reguim, ele que é gerente de agronegócio. Leandro, o produtor, né, o visitante que estiver aqui na feira e quiser conhecer o estande do Cicobi Credivar, o que vocês podem oferecer? Então, como a gente trabalha o ano todo com as linhas de crédito rural e o Funcafé também, que é uma especialidade nossa, a gente já trabalha com isso há muito tempo. Nós temos todas as linhas de recursos do governo aberta, Pronaf, Pronamp, demais, temos as linhas também de RPL, numa taxa muito atrativa, e o Funcafé também. A gente trabalha muito e, principalmente, também a parceria com as cooperativas, com o Funcafé. E aqui é a celebração da cafeicultura brasileira. Por isso que a gente está aqui hoje e faz força para estar aqui e para apoiar todos os produtores. É claro que vocês vão atender além dos cafeicultores, né, quem passar pela feira quer trabalhar com outra cultura também, Cicobi Credivar, de portas abertas. Com certeza, a gente pode atender todos os produtos para produtor rural, todas as linhas de crédito aí para cereais, para frutas vermelhas e para todo tipo de cultura. É só procurar a gente aqui que dá certo. E acompanhe agora um recado da Santana Petróleo. Você é produtor rural, utiliza maquinário na sua propriedade que consome diesel? Então você precisa conhecer a Santana Petróleo. Roda o VT! Com despertado sol, nossa frota parte percorrendo as estradas de Minas e São Paulo, transportando diesel que se converte em energia que move a vida. Levamos energia aos hospitais, onde geradores salvam vidas. As indústrias e transportadoras que mantêm nossas atividades diárias e movimentam os campos, fortalecendo o agronegócio em sua missão de alimentar o mundo. Transportamos com agilidade, segurança e pontualidade. Somos a Santana Petróleo. A Santana Petróleo está autorizada pela Agência Nacional do Petróleo para transportar o diesel com segurança até a sua propriedade. E é por isso que a Santana Petróleo é a energia que move o seu negócio. Quem faz o cooperativismo são os produtores rurais. E pensando nesta união, a Coca-Mig veio participar também da Semana Internacional do Café. A gente fala em Semana Internacional do Café e, claro, falamos de cooperativismo. Aqui comigo, Marco Valério, presidente da Coca-Mig. É muito importante a presença da Coca-Mig nesta feira, que é a maior do Brasil. Sem dúvida, fundamental. Esta feira é uma feira muito importante, onde toda a cadeia se encontra. É a feira que reúne todos os players do mercado. E a Coca-Mig, sendo uma importante figura jurídica em todo o segmento, representa 16 cooperativas, 50 mil produtores, não poderia estar fora de um evento tão grandioso como este. Temos uma missão da PEC de compradores internacionais, os nossos cooperados, os consumidores, os parceiros, os fornecedores, os clientes. Está todo mundo aqui. É uma celebração. É, sem dúvida, a Semana Internacional do Café é uma vitrine, né? E por ser uma vitrine, tanto nacional quanto internacional, estamos aqui no estande, passando também, não só pelo café, mas degustando os nossos queijos, né? Tudo que a cooperativa nossa produz de bom, para realmente ficar conhecido, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E aqui é onde a gente encontra os consumidores ou a ponta consumidora, até mesmo o consumidor final vem visitar, mas os compradores de cafés nacionais, internacionais, os quais participam aqui. E é onde a gente tenta obter melhor resultado, e esse resultado para chegar no nosso produtor, o indivíduo que produz o café e tentar melhorar a vida dele lá no campo. E para falarmos da força do cooperativismo, o que representa a Coca-Mig, Flávio Guerra, diretor executivo da Coca-Mig. O café é de grande relevância para todas as cooperativas do sistema, porém hoje a dependência do café é menor, né? Quase todas as cooperativas trabalham também a questão dos grãos, tanto soja quanto milho, né? Também a parte de armazenagem, né? As cooperativas do sistema hoje têm aproximadamente 70 armazéns de café e 12 unidades de recebimento de grãos, né? Que ajudam também o nosso produtor a armazenar a sua produção e também a parte da comercialização. E como a Semana Internacional do Café fala de conexões e experiências, aqui comigo Janaína Santana, gerente de marketing da Coca-Mig. Janaína, o visitante que vier até o estande da Coca-Mig durante a SIC, o que ele pode conhecer? Grazi, quem passar aqui eu tenho certeza que nunca mais vai esquecer e não vai ver o café da mesma forma. Estamos oferecendo a todo mundo que passa uma verdadeira experiência sensorial. Nós temos uma barista muito conceituada, que é a Rosa Gabriela, que está assinando uma carta para nós aqui de degustação, de harmonização entre queijos, doces de leite e cafés, cada um com sua personalidade, seu perfil, e está sendo assim, uma explosão de sabor. Existem os cafés que combinam mais com leites, com queijos mais cremosos, alguns se você come um doce antes, nós temos um doce aqui de uma cooperativa nossa, que ele tem um sabor, é doce de leite com café. Então você come um pouquinho do doce antes, toma um golinho do café, depois come o queijinho, primeiro que queijo com café e doce de leite, é uma combinação que não tem como errar. E quando a gente consegue traçar um equilíbrio perfeito entre eles, aí é impressionante. E atenção, cafeicultor, vamos acompanhar agora como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Fertipar Sudeste, porque o agro não para e a sua lavoura não pode esperar. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 908,00. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 889,00. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 838,00. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 753,00. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em março, fechou em R$ 211,95 de dólar. Já o café Conilon, bica corrida tipo 7, 8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 626,00 a saca. E o Balanço no Campo vai ficando por aqui. Lembrando que as nossas reportagens estão em todas as nossas redes sociais e vamos continuar trazendo para você, produtor, todas as informações daqui da Semana Internacional do Café no nosso próximo programa. Espero por você, hein? Até lá! E aí